Olá, bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Inscreva-se para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler Deuses e Monstros, de Shelby Maurin. Primeira parte. Parte 1. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Provérbio francês. Um Ninho de Ratos Nicolina Mirica, Eufrásia, Beladona, presa de uma víbora, olho de coruja, pitada de flora, burrifo de fauna, para fins justos ou possessão desleal. E cor de amigo e cor de inimigo, uma alma maculada com trevas como uma noite sem estrelas, pois no escuro os espíritos adejam, uns aos outros em voo suave. O feitiço é familiar. Ah, sim, bem familiar. Nosso favorito. Ela nos deixa lê-lo com frequência. O grimório. A página. O feitiço. Nossos dedos percorrem cada traço de pena, cada letra esmaecida, e formigam com expectativa. Prometem que jamais estaremos sós, e acreditamos neles. Acreditamos nela. Pois não estamos sós. Nunca sós. E ratos vivem em ninhos com dúzias de outros ratos, com hordas deles. Eles se intocam para criar os filhotes, suas crianças, e encontram cantinhos quentes e secos com alimento e magia em abundância. Encontram cantinhos sem doenças, sem morte. Nossos dedos se fecham ao redor do pergaminho, criando novas marcas. Morte. 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 Nossa amiga e inimiga. Certeira e forte. Chega para todos. Mas não para mim. Os mortos não recordam. Tema a noite em que sonham. Rasgamos o papel, deixamos-o em pedacinhos. Pedacinhos raivosos que espalham-se como cinzas na neve, como lembranças. Ratos se intocam em bandos. Protegem-se e esquentam uns aos outros. Mas quando um filhote adoece no ninho, eles o comem. Isso mesmo. Devoram. Devoram, devoram, a fim de alimentar a mãe. O ninho. O último a nascer é sempre adoentado. Sempre pequenino. Vamos comer o ratinho doente. E ela nos nutrirá. Ela nos nutrirá. Vamos vitimar seus amigos. Seus amigos. Um rosnado escapa da minha garganta ao pensar na palavra. Na promessa vazia. E alimentá-los até estarem gordos de luto e culpa. De frustração e medo. Aonde formos, eles nos seguirão. E então os devoraremos também. Quando entregarmos o ratinho doente à mãe, no chateau Leblanc, quando seu corpo murchar, quando sangrar, sua alma ficará conosco para sempre. Ela nos nutrirá. Jamais estaremos sós. Le Chanté-Resse. Rede. A bruma pairava sobre o cemitério. As tumbas, antiquíssimas, caindo aos pedaços, cujos nomes há muito haviam sido erodidos pelos elementos. Pontilhavam o céu de onde olhávamos, no beiro do penhasco. Até o mar ficam em silêncio. Na luz sinistra que antecede a madrugada, finalmente entendi o significado da expressão silêncio sepulcral. Coco passou a mão cansada nos olhos antes de gesticular para a igreja além da névoa. Pequena, de madeira e com parte do telhado ruído. Luz nenhuma bruxelava do outro lado das janelas. Parece abandonada. E se não estiver? Bill bufou, balançando a cabeça, mas parou de repente com um bocejo. Continuou falando mesmo assim. É uma igreja, e nossos rostos estão estampados nas paredes de toda a belterra. Até um padre do campo nos reconheceria. Tudo bem, então. A voz cansada transmitia menos fel do que ela provavelmente intencionara. Durma aqui fora com o cachorro. Ao mesmo tempo, nos viramos para o cão branco, espectral que nos seguia. Ele tinha aparecido nos limites de Cesarine, pouco antes de termos concordado em viajar pela costa em vez de pela estrada. Já tínhamos percorrido La Forrette-Desier o suficiente para uma vida inteira. Por dias, o cão havia nos seguido, sem nunca chegar perto o bastante para ser tocado. Desconfiados e confusos, os matagots desapareceram logo depois da sua chegada. Não retornaram. Talvez o cão também fosse um espírito inquieto. Um novo tipo de matagot. Talvez apenas um mau agúrio. Quem sabe fosse essa a razão por que Lu ainda não tinha lhe dado um nome. A criatura nos vigiava agora. Seu olhar como um toque fantasmagórico em meu rosto. Apertei a mão de Lu com mais força. Passamos a noite inteira caminhando. Ninguém vai nos procurar dentro de minha igreja. É um esconderijo como qualquer outro. Se não estiver abandonada. Falei por cima de Bill que já começara a interromper. Vamos embora antes que nos vejam. De acordo? Lu abriu um largo sorriso para o príncipe. Tão largo que eu quase conseguia contar todos os seus dentes. Está com medo? Ele lhe lançou um olhar vacilante. Depois dos túneis você também deveria estar. O sorriso dela se desfez e Coco se enrijeceu de maneira perceptível, desviando o olhar. A tensão fez com que a minha própria coluna se impertigasse. Mas Lu não voltou a falar. E depois soltou minha mão para ir até a porta. Girou a maçaneta. Está destrancada. Sem dizer uma palavra, Coco e eu a seguimos, cruzando o limiar. Bill juntou-se a nós no saguão um segundo depois, observando, com uma suspeita desvelada, o cômodo escurecido. Uma camada espessa de poeira recobriu os candelabros. Cera tinha caído no chão de madeira e petrificado por entre as folhas secas e demais detritos. Uma rajada de vento soprou. Tinha gosto de salmoura. De podre. Esse lugar é assombrado pra cacete, murmurou Bill. Olha a boca! Transindo o senho para ele, fui até o oratório. Senti um aperto no peito ao ver os bancos dilapidados. Esse lugar foi sagrado um dia. Não é assombrado. A voz de Lu ecoou no silêncio. Ela parou atrás de mim para olhar em direção a um dos vitrais. O rosto plácido de Santa Madalena a encarou de volta, a santa mais jovem de Belterra. Madalena tinha sido venerada pela igreja por ter presenteado um homem com um anel abençoado. Graças ao adorno, sua esposa negligente voltara a se apaixonar por ele, recusando-se a sair de seu lado, mesmo depois dele ter embarcado em uma jornada perigosa pelo oceano. Ela o seguiu para dentro das ondas e se afogou. Mas as lágrimas de Madalena a reviveram. — Espíritos não podem habitar um solo sagrado. Bill franziu a testa. — Como é que você sabe disso? — Como é que você não sabe? Rebateu ela. — É melhor descansarmos. Envolvi os ombros de Lu com o braço, guiando-a até um dos bancos próximos. Parecia mais pálida do que o normal, com círculos escuros debaixo dos olhos e os cabelos desgrenhados por causa da corrente de vento durante os dias árduos da viagem. Mais de uma vez, quando ela achava que eu não estava olhando, eu vira seu corpo inteiro convulsionar, como se lutasse contra uma enfermidade. Não seria nenhuma surpresa. Ela tinha passado por um bocado. Todos nós tínhamos. Os aldeões vão acordar em breve. Vão investigar qualquer ruído. Coco se ajeitou em um dos bancos, fechou os olhos e puxou o capuz para cobrir a cabeça, escondendo-se de nós. Alguém devia ficar de vigia. Embora eu tenha aberto a boca para me voluntariar, Lu interrompeu. Eu fico. Não. Balancei a cabeça, sem conseguir lembrar a última vez que ela dormira. Sua pele estava fria e pegajosa contra a minha. Se estava mesmo lutando contra alguma doença, precisava de repouso. Você dorme. Eu vigio. Um som reverberou do fundo da sua garganta ao pousar a mão na minha bochecha. Seu polegar roçou meus lábios, permanecendo ali. O olhar fixo na minha boca. Preferia ficar de olho em você. O que vou ver em seus sonhos, Chess? O que vou ouvir em seu... Vou ver se encontro comida na copa. Resmungou Bill, passando por nós com brutalidade. Por cima do ombro, lançou um olhar de repulsa para Lu. Meu estômago roncou ao observá-lo se distanciar. Engolido em seco, ignorei a dor da fome, a pressão repentina e indesejada em meu peito. De leve, afastei a mão dela da minha bochecha e tirei o casaco. Entreguei-o a ela. Vá dormir, Lu. Acordo você quando o sol se pôr. E depois podemos... As palavras queimavam minha garganta. Podemos continuar. Para o chateau. Para Morgane. Para a morte certa. Não voltei a verbalizar minhas preocupações. Lu deixara evidente que iria para o chateau Leblanc, com ou sem nossa companhia. Apesar dos meus protestos, apesar de tê-la lembrado do porquê tínhamos procurado aliados para começo de conversa, do porquê precisávamos deles, Lu insistira que podia cuidar sozinha de Morgane. Você ouviu, Claude. Insistira que não hesitaria dessa vez. Ela não pode mais me tocar. Insistira que colocaria a casa secular de suas ancestrais abaixo até não sobrar nada, junto com toda a sua gente. Vamos reconstruir a partir do zero. Reconstruir o quê? Eu perguntara com cautela. Tudo. Nunca vira agir como se nada mais lhe importasse, com tamanha intensidade e determinação. Não. Ou obsessão. Na maioria dos dias, um brilho feroz iluminava seus olhos, uma espécie de fome selvagem. E nos outros, nenhuma luz os tocava. Estes eram infinitamente piores. Ela observava o mundo com uma expressão morta, recusando-se a se dar conta da minha presença e das minhas tentativas débeis de confortá-la. Apenas uma pessoa era capaz disso. E ele estava morto. Lu me puxou para o seu lado, acariciando minha garganta quase como se não percebesse o que fazia. Ao toque frio, um arrepio percorreu minha coluna e um desejo repentino de me afastar me dominou. Ignorei-o. O silêncio preenchi o cômodo, espesso e pesado, salvo pelos roncos de meu estômago. A fome era uma companhia constante agora. Nem conseguia lembrar quando tinha sido a última vez que comer até me satisfazer. Com a troupe de fortune? No buraco? Na torre? Do outro lado do corredor, a respiração de coco foi se regularizando aos poucos. Eu foquei no som e nas vigas do teto para me distrair da pele fria de Lu e da dor em meu peito. Mais segundos depois, gritos eclodiram da copa e a porta da capela se abriu com violência. Bill enrompeu por ela, passando cheio de pressa pelo púlpito. Periclitante! Ele gesticulou ferozmente em direção à saída enquanto eu me levantava. Hora de dar no pé! Agora! Agora! Vamos! Parado! Um homem envelhecido com vestimentas de padre avançou pela capela dentro, brandindo uma colher de pau da qual um ensopado amarelado gotejava, como se Bill tivesse interrompido sua refeição matinal. Os pedacinhos de legumes na barba grisalha e desgrenhada que escondia a maior parte do seu rosto confirmaram minhas suspeitas. Disse para voltar aqui! Parou de maneira abrupta, escorregando um pouco ao avistar o restante de nós. Por reflexo, virei para esconder o rosto nas sombras. Lu jogou o capuz por cima da cabeça e dos cabelos brancos e Coco se levantou, pronta para correr. Mas era tarde. O reconhecimento brilhou nos olhos escuros do homem. Rei de Diggory! O olhar sombrio me percorreu da cabeça aos pés antes de mirar em um ponto atrás de mim. Louise Leblanc! Sem conseguir se conter, Bill, no saguão, pigarreou e o padre o examinou brevemente antes de bufar e balançar a cabeça. Sim! Também sei quem é você, garoto! E você? Acrescentou para Coco, cujo capuz ainda mergulhava seu rosto na escuridão. Leal à sua palavra, Jean-Luc acrescentara o cartaz de procurada dela ao lado dos nossos. Os olhos do padre se aguçaram na adaga que Coco desembanhara. Guarde isso antes que se machuque. Perdão por termos entrado sem permissão. Levantei as mãos em súplica, dirigindo um olhar feio para Coco como uma advertência. Devagar, fui para o corredor, direcionando-me pouco a pouco para a saída. Atrás de mim, Lou seguia meus passos. Não era a nossa intenção. O homem soltou um bufo de escarne, mas abaixou a colher. Vocês invadiram a minha casa! É uma igreja! A apatia deixava a voz de Coco sem entonação, e sua mão caiu como se, de repente, não fosse mais capaz de suportar o peso da adaga. Não uma propriedade privada. E a porta estava destrancada. Talvez para nos atrair, sugeriu Lou com deleite inesperado, inclinando a cabeça para o lado, encarando o padre com uma expressão de fascínio. Como uma aranha e sua teia. A testa do padre se franziu diante da mudança brusca no rumo da conversa, e a minha também. A voz de Bill deixou a nossa confusão evidente. O quê? Na parte mais sombria da floresta, explicou ela arqueando uma sobrancelha, vive uma aranha que caça outras aranhas. Nós a chamamos de L'Enchantéresse, a feiticeira. Não é, Coco? Quando a outra não respondeu, ela prosseguiu sem se abalar. L'Enchantéresse se esgueira para dentro da teia de seus inimigos, desfazendo os fios de seda, fazendo com que acreditem que fisgaram sua presa. Quando as aranhas chegam para se refestelar, ela ataca, envenenando-as lentamente com seu veneno especial. Ela as saboreia por dias a fio. É de fato uma das poucas criaturas no mundo animal que gostam de infligir dor. Todos a encaramos até Coco. Isso é bem perturbador, disse Bill por fim. É inteligente? Não, disse ele, o rosto se contorcendo em uma careta. É canibalismo. Precisávamos de abrigo. Interrompi, um pouco alto demais, desesperado demais. O padre, que vinha assistindo a discussão entre os dois com uma carranca desconcertada, voltou a atenção para mim. Não percebemos que a igreja estava ocupada. Já estamos de saída. Ele continuou a nos examinar em silêncio, franzendo os lábios de leve. Ouro se ergueu diante de mim, questionando, sondando, protegendo. Ignorei a pergunta silenciosa. Não precisaria de magia ali. O padre empunhava apenas uma colher. Ainda que fosse uma espada, as linhas em seu rosto demonstravam sua idade avançada, sua afeição enrugada. Apesar da altura, o tempo parecia ter erodido sua massa muscular, deixando um senhor magrelo em seu rastro. Podíamos correr dele sem problemas. Peguei a mão de Lu em preparação, lançando um olhar a Coke e a Bill. Ambos concordaram com um único movimento de cabeça. Com uma carranca, o padre levantou a colher como se quisesse nos deter. Mas naquele momento, uma nova onda de fome invadiu meu estômago. O ronco reverberou como um terremoto pelo cômodo, impossível de ignorar. No silêncio que se seguiu, o homem desviou o rosto para olhar feio para Santa Madalena, com os olhos se estreitando. Após um momento, resmungou a contragosto. Quando foi a última vez que comeram? Não respondi. O calor fazia minhas bochechas formigarem. Estamos de saída, repeti. Seus olhos encontraram os meus. Não foi isso que eu perguntei. Já faz... alguns dias. Quantos dias? Bill respondeu por mim. Quatro. Outro grunido da minha barriga interrompeu o silêncio. O padre balançou a cabeça com uma expressão de quem preferiria engolir a colher de pau. Perguntou. E... Quando foi a última vez que dormiram? Mais uma vez, Bill pareceu não conseguir se conter. Tiramos um cochilo nos barcos de uns pescadores duas noites atrás. Mais um deles nos pegou antes do nascer do sol. Tentou nos prender com a rede, o bobalhão. Os olhos do homem voaram para as portas da igreja. É possível que ele os tenha seguido até aqui? Acabei de dizer que era um bobalhão. Foi o rei de que acabou o prendendo na rede. Aqueles olhos me encontraram outra vez. Não o machucou. Não era uma pergunta e não respondi. Em vez disso, pressionei a mão de Lou e me preparei para correr. Aquele homem, aquele homem santo, logo tocaria o alarme. Precisávamos estar a quilômetros de distância antes que Jean-Luc chegasse. Lou não parecia partilhar de minha preocupação. Qual é o seu nome, clérigo? Perguntou com curiosidade. Aquile? A carranca retornou. Aquile Altier. Embora o nome me soasse familiar, não sabia de onde. Talvez ele tivesse feito uma romaria até a Catedral Santa Cecília de Cesarine. Talvez eu o tivesse conhecido enquanto ainda era Chasser. Examinei-o com suspeita. Por que não chamou os caçadores, padre Aquile? O homem parecia profundamente incomodado. Com os ombros irradiando tensão, olhou para baixo para a colher. Vocês deviam comer. Disse com aspereza. Tem ensopado lá dentro. Deve dar para todos. Bill não hesitou. Que tipo de ensopado? Quando lhe lancei um olhar feio, ele deu de ombros. Ele podia ter acordado a cidade inteira assim que nos reconheceu. Ainda pode fazê-lo, lembrei com a voz severa. E meu estômago está prestes a se devorar, terminou. E o seu também, pelo que parece. Precisamos comer. Fungou e perguntou a padre Aquile. Tem batata no ensopado? Não é minha comida preferida, por causa da textura. O homem semi-cerrou os olhos e apontou bruscamente com a colher em direção à copa. Desapareça da minha frente, garoto, antes que eu mude de ideia. Bill inclinou a cabeça em derrota antes de passar por nós. Mas Lu, Coco e eu não nos movemos. Nos entreolhamos com desconfiança. Após um longo momento, o padre soltou um suspiro. Podem dormir aqui também. Só por hoje. Acrescentou de maneira irritada. Contanto que não me perturbem. É manhã de domingo. Coco finalmente tirou o capuz. Seus lábios estavam rachados e o rosto pálido. Os aldeões não vão chegar para a missa daqui a pouco? O homem soltou outro bufo de escárnio. Há anos não faço uma missa. Um padre recluso, é óbvio. O estado de degradação da capela fazia sentido. Em outra ocasião, eu teria desdenhado daquele homem por falhar em sua obrigação como líder religioso. Teria o repreendido por virar as costas para sua vocação, para Deus. Como as coisas haviam mudado. Bill ressurgiu com uma tigela de barro e se escorou de maneira casual contra o batente da porta. O vapor do ensopado subia e rodopiava diante do seu rosto. Quando meu estômago voltou a roncar, ele abriu um sorrisinho sarcástico. Por que está nos ajudando, padre? Perguntei entre dentes. Com relutância, o olhar do homem percorreu meu rosto pálido, a cicatriz horrenda de Lu e a expressão apática de Coco. Os sulcos profundos sobre nossos olhos e o contorno descarnado de nossas bochechas. Depois desviou os olhos, encarando o vazio acima do meu ombro com seriedade. De que importa? Vocês precisam comer? Eu tenho comida. Vocês precisam de um lugar para dormir? Eu tenho bancos vazios. A maior parte dos membros da igreja não nos receberia de braços abertos. A maior parte deles não receberia nem as próprias mãos de braços abertos se fossem pecadoras. Verdade, mas as queimariam se fossem bruxas. Ele arqueou uma sobrancelha irônico. É o que está querendo, garoto? A fogueira? Quer que eu aplique sua punição divina? Creio, começou Bill devagar, parado à porta, que ele esteja apenas observando que o senhor é um membro da igreja, a menos que seja o pecador da história. Não é bem-vindo entre seus padres, Padre Aquiles. Olhou de maneira sugestiva para os arredores dilapidados. Embora abomine e tirar conclusões precipitadas, nossos amados patriarcas com certeza teriam enviado alguém para reparar essa pocilga se não fosse o caso. Os olhos do clérigo ficaram sombrios. Olhe o tom. Interrompi antes que Bill pudesse provocá-lo mais, abrindo os braços, em descrença, em frustração, em tudo. A pressão aumentava em minha garganta diante da bondade inesperada daquele desconhecido. Não fazia sentido, não podia ser real. A história horrível que Lou havia contado, uma aranha canibal nos atraindo para dentro da sua teia, parecia mais provável do que um padre nos oferecendo abrigo. Você sabe quem somos, sabe o que fizemos, sabe o que vai acontecer se pegarem um senhor nos abrigando aqui. Ele me examinou por um longo momento a expressão imperscrutável. Não sejamos pegos, então, com um poderoso, marchou em direção à porta da copa. Ali, porém, fez uma pausa, encarando a tigela de Bill. Tomou a dele no segundo seguinte, ignorando os protestos do príncipe e a empurrando para mim. Vocês são apenas crianças. resmungou sem encontrar meus olhos. Quando meus dedos envolveram o recipiente, com meu estômago se contraindo de maneira dolorosa, ele o soltou, endireitou a batina, esfregou a nuca e apontou com a cabeça para a comida. Não vai valer a pena comer se deixar esfriar. Depois virou-se e deixou cômodo. Escuridão minha Lu Escuridão Amortalha tudo Me envolve e me aperta Fazendo pressão contra meu peito, garganta e língua Até ser eu Encurralada dentro de seu cerne Afogando-me em suas profundezas Me curvo por cima de mim mesma até não existir mais Sou a escuridão Essa escuridão é minha Dói Eu não deveria sentir dor Não deveria sentir nada Não tenho forma nem matéria Só uma manchinha em toda a criação Amorfa Sem vida Pulmões, braços Nem pernas para controlar Não posso ver nem respirar E ainda assim A escuridão Ela cega A pressão Sufoca e asfixia Crescendo a cada segundo até me desfazer Mas não posso gritar Não posso pensar Posso apenas ouvir Não Sentir Uma voz se desenrolando dentro das sombras Uma voz Bela e terrível Ela serpenteia ao meu redor Através de mim E com doçura Sussurra promessas de esquecimento Promessas de descanso Renda-se Murmura E esqueça Pare de sentir dor Por um segundo Ou milhares Exito Considerando a proposta Me render E esquecer É mais atraente Do que resistir E lembrar Sou fraca E não gosto da dor A voz é tão bonita Tão tentadora Tão forte Que quase deixo Que me consuma E ainda assim Não posso Se ceder Perderei algo importante Alguém importante Não consigo lembrar quem Não consigo lembrar quem sou Você é a escuridão As sombras se aproximam E eu me curvo ainda mais Um grão de areia Debaixo De infinitas ondas escuras Essa escuridão é sua E mesmo assim Aguento firme A chama de coco Reide Coco se recostou Na lápide ao meu lado Uma estátua erodida De Santa Madalena Erguia-se acima de nós Avultando Com um rosto de bronze Recoberto pelas sombras Do crepúsculo cinzento Embora tivesse Fechado os olhos Há muito tempo Coco não dormia Tampouco falava Apenas esfregava Uma cicatriz Na palma da mão Com um polegar Da outra Repetidamente Até irritar a pele Eu duvidava Que ela estivesse Notando o que fazia Duvidava Que estivesse notando Qualquer coisa Tinha me seguido Até o cemitério Depois de Lu Ter saqueado a copa Em busca de carne vermelha Insatisfeita Com o peixe Que o padre Aquile Preparava para a ceia Não havia nada De inerentemente errado Na maneira Com que Lu Atacara o bife Mesmo Que ainda não tivesse De todo cozido Fazia dias Que estávamos famintos O desjejum De ensopado E o almoço De pão duro E queijo Não tinham aplacado Nossa fome E mesmo assim Sem explicação Meu estômago Se contraiu Ela está grávida? Perguntou Coco Após um longo momento Seus olhos Se abriram E ela inclinou A cabeça para o lado Para me encarar Sua voz Estava sem entonação Me diga Que vocês dois Têm tomado cuidado Me diga Que não temos Outro problema Ela sangrou Faz duas semanas E desde então A gente não Limpei a garganta Coco sentiu E observou o céu Outra vez Fechando os olhos E soltando um suspiro Pesado Ótimo Então a encarei Embora não tivesse chorado Desde La Masquerie de Crane Suas pálpebras Permaneciam inchadas Restos secos De lápis de olho preto Ainda salpicavam Suas bochechas Os rastros de lágrimas Os rastros de lágrimas Murmurou ela Murmurou ela por fim A dor já familiar Do luto Queimou minha garganta Familiar demais Se precisar Falar sobre I Ela não Abriu os olhos Não somos amigos Somos sim Ela não respondeu Então me virei Lutando para reprimir Uma cara feia Certo Coco não queria Ter aquela conversa E eu ainda menos Cruzando os braços Para me resguardar Do frio Tinha acabado De me ajeitar Para uma longa noite De silêncio Quando a expressão Feroz de Ansel Se formou Atrás de minhas Pálpebras fechadas Só convicção feroz Lu é minha amiga Tinha me dito um dia Dispusera-se A segui-la Até o Chateau Leblanc Antes de mim Guardara seus segredos Aguentara o peso Dos problemas dela Em seus ombros A culpa me atacou Afiada e cheia de dentes Gostando ou não Coco e eu Éramos amigos Me sentindo estúpido Me forcei a falar Só estou dizendo Que depois da morte Do acerbispo Falar me ajudou Falar sobre ele Então Dei de ombros Tenso Com o pescoço quente E os olhos ardendo Se precisar Se precisar Falar sobre o que aconteceu Eu estou aqui Ela abriu os olhos O acerbispo Era um filho da puta Doentinho, reide Compará-lo a um céu É desprezível É, bom Fiteia Severo Não podemos escolher Quem amamos Ela severamente Desviou o olhar Depressa Para minha vergonha Seu lábio tremeu Sei disso Sabe? Óbvio que sei Respondeu Com um toque Da sua antiga Mordacidade O fogo iluminava Suas feições Sei que não é Minha culpa Ansel me amava E E só porque Eu não o amava Da mesma forma Não significa Que o amava Menos do que você Eu certamente O amava Mais do que você Apesar da afirmação Veemente Sua voz falhou Na última parte Então pode pegar O seu conselho Sua condescendência E sua pena E enfiar tudo No rabo Mantive o rosto Impassível Recusando-me Aceitar a provocação Ela podia se enfurecer Eu podia aguentar Levantando-se em um pulo Coco apontou um dedo Para mim E não vou ficar sentada aqui E deixar você me julgar Por Por Seu peito Arquejou Com uma respiração Truncada E uma única lágrima Escorreu por sua face Quando a gota caiu Entre nós Crepitando contra a neve O corpo inteiro De Coco se curvou Por algo Que eu não podia evitar Terminou tão baixo Que eu quase não escutei Devagar Um pouco desajeitado Me levantei Para ficar a seu lado Não estou te julgando Coco Nem sinto pena De você Quando ela bufou Balancei a cabeça Não mesmo Ansel era meu amigo Também A morte dele Não foi culpa sua Ansel não foi o único Que morreu naquela noite Juntos Olhamos para o fio de fumaça Subindo da lágrima caída Depois para o céu Mais fumaça Obscurecia o sol coente Sombria E ameaçadora Acima de nós Pesada Deveria ter sido impossível Já fazia dias Que viajávamos O céu ali A quilômetros E quilômetros De distância de Cesarine Onde o vapor cinzento Ainda serpenteava Das entradas dos túneis Da catedral Das catacumbas Do castelo Dos cemitérios Das pousadas E dos becos Deveria estar limpo Mas as chamas Sobre a capital Não eram simplesmente fogo Era um fogo preto Antinatural E interminável Como se tivesse nascido Das entranhas Do próprio inferno Era o fogo de coco Um fogo Cuja fumaça Era capaz De tragar um reino inteiro Sua chama Era mais quente Do que uma comum Consumindo Tantos os túneis Quanto as pobres almas Presas dentro delas Pior De acordo com Um pescador Que nos surpreendera Um pescador Cujo irmão Tinha sido um noviço Na ordem dos chassers Ninguém era capaz De extinguir Aquelas labaredas Rei Auguste As contivera Apenas quando Postou um caçador Em cada uma das entradas Suas balissardas Impediam que o flagelo Continuasse a se espalhar Parecia que Lavoisin Falara a verdade Quando eu A puxara Para um canto Na pousada Antes dela Fugir para a floresta Com suas Demes rouges Sobreviventes Sua advertência Fora explícita O sofrimento De Coco Alimenta o fogo Só vai parar Quando ela parar Toulouse Thierry Liana E Terrence Tinham ficado Presos nos túneis Continua não sendo Sua culpa Coco Seu rosto Se contorceu Enquanto encarava A estátua De Santa Madalena Foram as minhas Lágrimas Que começaram Um incêndio Sentando-se devagar Dobrou os joelhos Contra o peito E abraçou as pernas Estão todos mortos Por minha causa Não Estão todos mortos Imediatamente Minha mente voou Para Madame Labelle Para as suas Correntes de cicuta Para a cela úmida Para os dedos Rígidos do rei Em seu queixo Em seus lábios Meu sangue Ferveu de raiva Embora aquilo Me tornasse desprezível Uma centelha De alívio Também se acendeu Por causa do fogo De Coco Rei Auguste Meu pai Tinha coisas Mais importantes Do que minha mãe Com que se preocupar Como se lesse Meus pensamentos Coco disse Por hora Merda Temos que voltar Falei sério Sentindo o vento Aumentar ao redor Imaginei o cheiro De corpos Queimados na fumaça Do sangue De Ansel no chão Mesmo armado Com as Dames Rouge Os Lugarru Mesmo armado Com o Homem Selvagem Ainda assim Tínhamos sido derrotados Mais uma vez A tolice extrema Do nosso plano Me sobressaltou Lu não quer me escutar Mas talvez Escute você Deverrou e Blaise Ficaram para procurar os outros Podemos ajudá-los E depois disso Podemos Não vão encontrá-los Raid Já disse Todos os que ficaram nos túneis Estão mortos Os túneis mudaram antes Repeti pela décima segunda vez Procurando algo em minha mente Qualquer coisa Que eu pudesse ter deixado escapar Em nossas discussões anteriores Se persuadisse Coco Ela poderia persuadir Lu Tinha certeza disso Talvez tenham mudado outra vez Talvez Toulouse e Thierry Estejam presos em uma passagem segura Sãos e salvos E talvez Liana e Terence Se transformem em gatos domésticos Na lua cheia Coco nem se deu ao trabalho De levantar o rosto E sua voz se tornou perigosamente apático Outra vez Esqueça, Raid Lu tem razão Isso tem que acabar O plano dela é tão bom Quanto qualquer outro Melhor até Pelo menos estamos seguindo adiante Então qual foi o sentido De reunirmos aliados? Me esforcei para não deixar A frustração transparecer em minha voz Não podemos matar Morgane sozinhos E evidentemente não podemos Matá-la com aliados Então encontraremos outros Voltaremos a Cesarine E pensaremos em uma estratégia Com Deverot O que exatamente Você espera que ele faça? Quem são esses aliados Que você acha que vai encontrar? Quer que Claude Simplesmente Faça-os crescerem árvores? Seus olhos Se tornaram severos Ele não pode salvar Ansel Na mascarre de Kran Nem sequer foi capaz De salvar a própria família O que significa Que tampouco pode nos ajudar Ele não pode matar Morgane Aceite Raid Esse é o nosso caminho daqui pra frente Não podemos ficar procurando Fantasmas em Cesarine Relaxei o maxilar Uma onda de calor subiu Por minha garganta Não sabia o que fazer Minha mãe não é um fantasma Sua mãe sabe se virar A vida dela Só depende de quão bem Ela consegue mentir Vindo da cozinha da igreja Bill caminhava em nossa direção De maneira casual Apontando preguiçosamente Para o céu enfumaçado Nosso pai deve estar Desesperado Para dar cabo desse fogo Ainda que precise Da ajuda de uma bruxa Para isso Contando que as nuvens Literalmente Continuem parando Sobre as nossas cabeças Sua mãe estará segura Perdão por bisbilhotar Aliás Acrescentou Queria saber Se algum de vocês Notou a minha barba nova Fez uma pausa Além disso Já faz meia hora Que Lu não pisca os olhos Transiu o senho O que? Ela não pisca Repetiu Sentando-se no chão Ao lado de Coco E levando a mão Até a nuca da moça Os dedos começaram A massagear Com gentileza A região Nem uma vez Sequer Passou os últimos Trinta minutos Olhando em silêncio Para o vitral É desagradável Conseguiu assustar Até o padre Ansiedade Perfurou Meu estômago Você cronometrou As piscadas dela Você não Bill ergueu Uma sobrancelha Incrédulo Ela é a sua esposa Ou amiga Ou amante Ou qualquer que seja O título que adotaram É óbvio que tem algo De errado com ela Irmão O vento começou A soprar mais forte Ao nosso redor Nos limites da igreja O cão branco Ressurgiu Pálido e espectral Silencioso Observador Eu me forcei A ignorá-lo E a focar em meu irmão E suas observações Assininas Você não tem barba nenhuma Falei de maneira irritada Gesticulando para seu queixo Já aqui estamos Fazendo comentários óbvios Olhei de relance Para Coco Que ainda escondi O rosto nos joelhos Todos sofrem De maneiras diferentes Estou dizendo Que isso Ultrapassa o diferente Você vai chegar A algum lugar Com isso? Encarei-o De cara feia Todos sabemos Que recentemente Ela passou por Mudanças Mas continua sendo Lu Sem querer Voltei o olhar Para o cão misterioso Ele me fitou de volta Com uma imobilidade Sobrenatural Nem o vento Agitava seu pelo Ficando de pé Levantei a mão E soltei um assobio baixo Aqui garoto Me aproximei Mais um pouco Ele não se moveu Para Bill e Coco Murmurei Ela já deu um nome a ele? Não Respondeu Bill De maneira insinuante Nem percebeu A presença dele Aliás Você está ficando Obcecado Você está desviando Do assunto E você continua Não tendo uma barba A mão voou Para o queixo E você continua Não tendo Mas parou Quando várias coisas Aconteceram ao mesmo tempo De repente O vento começou A soprar mais forte E o cão virou E desapareceu Em meio às árvores Um cuidado Em um tom de alarme Cruzou o ar A voz A voz era familiar 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 demais E nauseantemente Fora de lugar Em meio a fumaça E as sombras Seguindo de um ruído Ensurdecedor De metal se quebrando Olhamos todos para cima Com o horror estampado Nas faces Tarde demais A estátua de Santa Madalena Se quebrou na cintura E seu busto Despencou Em direção A Bill e Coco Soltando um berro Ela o segurou E tentou Arrastá-lo Para fora do caminho Mas as pernas Dos dois Avancei para a frente Abrançando a figura Caída no ar E aterrissando Com força Enquanto Bill e Coco Tiravam os pés Do trajeto do metal O tempo parou Por um milésimo de segundo Bill passou os olhos Pelo corpo inteiro De Coco Em busca de ferimentos Enquanto ela Cerrava os olhos Estremecendo com o soluço Fazendo uma careta Por causa da dor Em meu flanco Tentei recuperar o fôlego Mas sentar Para Não Esquecendo a dor Direi ficando de pé Para encarar A recém-chegada Olá, Heidi Sussurrou Sally Com o rosto pálido Tremendo Ela segurava Uma bolsa de couro Contra o peito Cortes e arranhões Superficiais Maculavam a pele De porcelana E a bainha do vestido Pendia em frangalhos Ao redor de seus pés Seda preta Reconhecia o do funeral De Filipa Sally Eu a encarei Por um momento Sem conseguir acreditar No que via Ela não podia estar ali Não poderia ter cruzado A mata sozinha Vestindo apenas Um vestido De sedas sapatilhas Mas o que mais Explicaria a sua presença Não tinha Simplesmente Chegado por acaso Naquele exato local Naquele exato instante Tinha Só podia ter nos seguido Sally A realidade O tecido se colava A minha pele Transei a testa É só que Bem Você está coberto De sangue Perplexo Girei o tronco Levantando a camisa Para examinar as costelas A dor indistinta Que sentia Parecia mais Com a de um hematoma Do que com a de uma ferida Reide? Chamou Bill sério Algum sua voz Deteve meus movimentos Devagar Segui seu dedo Até onde Santa Madalena Jazia na neve Lágrimas de sangue Corriam pelas suas bochechas La petite larme Reide Após um momento De conversa apressada E sussurrada Como se a estátua Pudesse ouvir Voltamos para a segurança Da capela Foi aquele cachorro maldito Disse Bill Atirando-se no banco Ao lado de Coco Perto do púlpito Lu se levantou A luz das velas Iluminava a metade Do seu rosto Banhando o restante Em sombras Um arrepio Percorreu minha coluna Diante da imagem Catatônica Como se ela Tivesse sido Partida em duas Parte Lu E parti Algo diferente Algo sombrio Ela franziu o senho E seus olhos Voaram de cele Para mim O que está acontecendo? Nada Respondi com mais aspereza Do que intencionava Virando-me Com uma carranca Para Sally Não está acontecendo nada Ela vai voltar Para casa amanhã de manhã Sally levantou o queixo As mãos apertaram A alça da bolsa de couro Com mais força Tremendo de leve Não vou Sally Exasperado Guiei até o banco Ao lado de Lu Que não fez menção Em cumprimentá-la Estranho Pensei que as duas Estivessem tentando Criar um laço Depois do que enfrentaram Em La Mascarée de Crane Acabou de ver Como é perigoso aqui Todos no reino Nos querem mortos Eu não quero Bill cruzou os tornozelos Sobre o banco À sua frente Jogando um braço Por cima dos ombros De coco Quando seu olhar Se voltou para Sally Ela corou Obrigado pelo aviso Aliás Mademoiselle Tremblay Parece que todos Esqueceram os bons modos Que horror Aquela estátua Teria nos esmagado Se não fosse por você Estátua? Perguntou Lu A estátua no cemitério Caiu Murmurei Não mencionei as lágrimas Ignorando nós dois Com as bochechas Ainda ruborizadas Sobre o olhar Atento de Bill Sally se curvou Em uma reverência profunda Vossa Alteza Não foram apenas eles Que esqueceram os bons modos Por favor Me perdoe Ele arqueou Uma sobrancelha Abrindo um sorriso Torto para mim Por cima da cabeça Baixada da moça Gosto dela Coco puxou o capuz Para esconder o rosto Embora não tivesse Se aconchegado No braço de Bill Também não se afastara Ela não devia estar aqui É aquele cachorro Repetiu o príncipe Enfático Aonde vai Catástrofe segue Ele também estava lá Quando o pescador Tentou nos afogar Sally franziu o senho Mas o pescador não Ao notar nossos olhares Parou abruptamente Com o robô Aumentando ainda mais Levantou um ombro delicado O barco virou Por causa de uma onda Não lembram? Você andou Nos seguindo? Perguntou Lou Sally recusou Seu olhar Para qualquer um de nós Me sentei pesadamente Descansando Os antebraços Nos joelhos O que está fazendo aqui Sally? Eu Uma expressão honesta Dolorosamente vulnerável Ela alternou o olhar Entre Lou Bill e Coco Antes de cravá-lo em mim Queria ajudar Ajudar Repetiu Lou Sarcástica Sally franziu Um senho Ao perceber o tom Creio Creio que tenho Recursos que possam Ser de valia O grupo Em sua busca Pela Ela quebrou a frase No meio outra vez Ajustando a bolsa De couro E impertigando-se Em sua busca Pela dame de sorciés Não consegue nem dizer O nome dela Murmurei Massageando as têmporas Não preciso dizer O nome dela Para matá-la Matá-la Nossa Uma gargalhada Inesperada Soou de Lou Que abriu um sorriso largo E levantou as mãos Para bater palmas Uma Duas Três vezes O brilho estranho Retornaram seus olhos Ora ora Parece que o gatinho Enfim mostrou as garras Estou impressionada Sua risada Cravou minha pele Rasgou meu estômago Mas minha mãe Não é nenhum rato Como planeja matá-la Vai fazer uma mesura Convidá-la Para tomar um chá É Eu obviamente Tinha interpretado mal O relacionamento Entre as duas A julgar pelo maxilar Trincado de Bill Ele fizera o mesmo Deixe-a em paz, Lou Selly lhe lançou Um breve olhar agradecido Encorajada Continuou com a voz Mais firme Não sei Como matá-la Não precisamente Ainda não Mas tenho informações Estava correto Vossa Alteza Ela tirou Um envelope liso Da bolsa Reconhecia a letra De Jean-Luc Na frente Rei Auguste Adiou indefinidamente A execução De sua mãe Ele planeja Utilizar a magia dela Para erradicar o fogo Bill assentiu Para mim Não falei? Quando ela Me estendeu o envelope Passei os olhos Por seu conteúdo Antes de o devolver Obrigado por isso Selly De verdade Mas não posso Deixar que fique E se algo Acontecer com você Eu não conseguiria Viver comigo mesmo Fiz uma pausa Voltando a franzer o senho Pensando nisso O que os seus pais Disseram sobre o seu plano? Ela fungou Em tom de reprovação Nada Minha expressão Ficou ainda mais sombria Não sabem que você Está aqui Sabem? Briu abriu Um sorriso torto Arqueando uma sobrancelha Espertinha Melhor pedir perdão Do que permissão Suponho Grunindo diante Das implicações Enterrei o rosto Nas mãos Selly O que? Sua compostura leve Se perdeu em um instante E me impertiguei Perplexo Desde que a conheci Selly jamais explodira Dessa maneira Não precisa se preocupar Se vou enviar o reino inteiro Atrás de mim Raid Da última vez Que desapareci Se passou um bom tempo Antes de ajuda chegar Caso você não se lembre Deus nos proteja Da possibilidade De alguém suspeitar Que meu pai Não tem controle Sobre a própria casa Fiquei estático Afim de esconder meu choque Embora soubesse Que Monsenhor Tremblay Falhara como pai Tinha aparentemente Subestimado o quanto Jean-Luc vai vir Atrás de você E vai trazer Toda a ordem Dos chacers com ele Ela sacudiu a carta Diante de meu rosto Jean-Luc sabe Que eu estou aqui Pelo amor de Deus Ele ficou olhando Enquanto eu roubava A carruagem do meu pai E me repreendeu Durante o processo inteiro Eu a encarei Também jamais A vir a furtar Qualquer coisa Nem falar o nome De Deus em vão Célia expirou fundo Enfiando o envelope No manto De qualquer forma Achei que você Apreciaria minha intervenção Se eu estiver Viajando na companhia Do seu notório Bando de bruxas E fugitivos Perdão Vossa Alteza Jean-Luc não vai poder Prendê-los Sem me prender junto E isso não vai acontecer Ele não vai continuar Perseguindo vocês Ah Queria ter visto A cara dele O rosto de Bill Se contorceu Como se estivesse Sentindo uma dor física Mais provas De que Deus existe E de que ele E de que ele me odeia Não importa Eu me levantei Ansioso Para encerrar Aquela discussão Para encontrar Padre Aquile Alertá-lo da situação E pedir um lençol extra Para a noite Você não pode Vir com a gente Possessa Com uma fúria silenciosa E a postura ereta Ela me observou Passar Seus dedos Estavam empalidecidos Ao retor da alça Da bolsa de couro O que não posso Disse ela Enfim entre dentes É encarar meus pais Nos olhos Querem que finja Que nada aconteceu Querem retornar A vida de antes Mas não podem Me obrigar Sua voz ficou Perigosamente baixa Você não pode Me obrigar Só de pensar Em ficar sentada A toa em casa Fazendo reverências Para nobres Bebendo chá Enquanto Morgane Continua solta A ideia me deixa Fisicamente enjoada Quando não parei De andar Ela continuou Em desespero Ela me prendeu Naquele caixão Com Felipa Por semanas Raide Semanas Me torturou E mutilou Aquelas crianças Se tem algo Que não posso É ficar sem fazer nada Parei petrificado Perto do púlpito Sem dúvidas Tinha escutado mal Sem dúvidas O sentimento repentino De terror em meu peito Não tinha motivo Não me virei Ela o quê? Uma fungada Não me faça repetir Pediu Sally Quando enfim Me reaproximei Com a náusea Se rebelando Em meu estômago Ela interrompeu Meu avanço Com o gesto De mão Lágrimas Escorriam abundantemente Por suas bochechas Ela não as escondeu Não as limpou A mão retirou A alça Da bolsa Do ombro E atirou O conteúdo No chão podre Joias Corrões Pedras Pedras preciosas Engoliam A bille Não furtei A bolsa Deu o juízo Mas com certeza Seu rosto Eu já disse Estremeceu Como se tivesse Se tivesse sido insultada Dentro do objeto Lucy retraiu E se afastou L'appetite larme Disse Coco Com a sua voz Se suavizando E a raiva Momentaneamente Esquecida A pequena lágrima Ecoou Bill Um espelho Feito De uma gota Do lame Elancolique Com uma expressão Imperscrutável Coco encarou Seu reflexo Antes de voltar A atenção Para Sally Seu lábio Se franziu Com desgosto Mais uma vez Não abria Porque não pertence A você Pertencia A minha mãe Teríamos ouvido O eco Do ruído Mesmo se o alfinete Tivesse caído Na capela Até Padre Achille Quem rompera Pela porta da copa Vestido com um avental Segurando um prato Cheio de espuma E sabão E resmungando Sobre o barulho Parecia ter se dado Conta de que Tinha interrompido Um momento tenso Seus olhos Se fixaram em Sally E no ouro A seus pés Sally Tremblay Disse ríspido Você está bem Longe de casa Embora ela tenha Aberto um sorriso Educado Também era frágil Apreensivo Perdão Monsenhor Mas não creio Que tenhamos Sido apresentados Aquile Respondeu Franzindo a boca Padre Aquile Altier Coco fechou o medalhão Em silêncio Puxou o capuz E cobriu a cabeça Outra vez Bonito avental Bill sorriu Para as rosas Pintadas à mão Os traços Grossos Irregulares De pincel Pareciam feitos Por uma criança Em azul Vermelho E verde Foram minhas Sobrinhas Quem fizeram Esmungou o padre Destaca bastante Os seus olhos Padre Aquile Atirou o prato Nele Embora Bill Tenha conseguido Segurar a porcelana Escorregadia Contra o peito A água A água ainda assim Espirrou em seu rosto Com impacto O homem A sentiu Com satisfação Justificada É o seu último Prato usado Que lava o garoto Pode cuidar Do resto Você mesmo E da copa Também Graças a ela Apontou um polegar Para a lua irritado Já tem um balde E um esfregão Esperando por você Bill abriu a boca Para protestar Indignado Mas Sally Interrompeu Padre Aquile Fez outra reverência Embora não tão profunda Dessa vez Não tão robusta Com uma reprovação Mal disfarçada Olhou para o avental florido Para a batina amassada E para o estado De lapidado da capela É um prazer Conhecê-lo Padre Aquile Se agitou Sem jeito Diante dela Como se não Estivesse acostumado Tamanha polidez Se eu não o conhecesse Chegaria a pensar Que estava desconfortável Sobre o escrutínio Disse ele Quem sabe Até envergonhado Conheci sua mãe Disse ele Enfim Como se fosse Uma explicação Quando ainda morava Em Cesarine Entendo Direi a ela Que manda seus cumprimentos Ele bufou outra vez Melhor não Eu disse Que a conheci Não que gostava dela Diante da expressão Escandalizada Disse ele Resmungou Era recíproco Garanto a você Agora Empertigou-se Com tanta dignidade Quanto conseguiu reunir Não é da minha conta Perguntar o que faz Em Fetombe Mademoiselle Tremblay Não é minha responsabilidade Dizer a estupidez Que seria você Se juntar a esse bando De modo que não vou Pois não me importa Apenas certifique-se De que não vai criar Problemas Antes de partir Dei um passo à frente Ao mesmo tempo Que ele girava Nos calcanhares Ela precisa que Alguém a escolte De volta a Cesarine Reide Sadie chegou De fato a bater o pé Dessa vez Pare de ser tão Tão Cabeça dura Sugeriu Bill Padre Achille Franziu o senho Para nós Por cima do ombro Não sou babá de ninguém Viu? Trinfante Ela sorriu Apontando para o ar Ele não vai me levar De volta E a jornada É perigosa demais Para ser feita Sem companhia Devo permanecer aqui Com vocês Trinquei o maxilar Você não teve Problema algum Em fazer a jornada Perigosa antes É Mas Algo semelhante A nervosismo Cruzou seu olhar E o sorriso dela Se desfez Eu Pode ser que tenha Contado uma mentirinha Antes Muito pequena e boba Acrescentou depressa Ao notar minha expressão Disse que deixei A carruagem no estábulo Mas Na verdade Na verdade Pode ser que eu tenha Feito uma curva errada Curva errada aonde? Exigi No farol O padre virou-se lentamente Perdi vocês de vista Logo antes do amanhecer Nervosa Sally retorcia as mãos À altura da cintura Quando cheguei A bifurcação na estrada Eu Eu escolhi o caminho Que se distanciava Da aldeia Nunca nem sonhei Que iriam procurar Abrigo em uma igreja Dei muita sorte Em ter os encontrado Outra vez De verdade Querida Sally Interrompeu Bill Por favor Vá direto Ao ponto Ela corou Mais uma vez Abaixando a cabeça Ah Assim Vossa Alteza Perdão Quando me aproximei Do farol Algo se moveu Dentro das sombras Aquilo Aquilo assustou Cabot É óbvio E ele quase Nos atirou Do penhasco Na pressa De fugir Uma roda Acabou quebrando Consegui libertar Cabot Antes de a carruagem Despencar no mar Ou ao menos Teria conseguido Libertá-lo Se a criatura Não tivesse arrancado O carro dele Primeiro Ela estremeceu Nunca vi um monstro Assim antes Ele tinha cabelos Longos e desgrenhados E o rosto Estava escondido Em sombras Os dentes Eram brancos Afiados Vedia podre também Carne apodrecida Tenho certeza De que teria nos comido Se eu não tivesse escapado Na garupa de Cabot Expirou profundamente Erguendo os olhos Para encontrar os meus Então Foi Cabot Que deixei no estábulo Não a carruagem Simplesmente Não posso tentar Retomá-la Enquanto está Sobre o controle Daquela criatura Mas também Não posso arriscar Viajar sem ela Tenho que ficar Aqui com vocês Reide Ou nunca vou Conseguir voltar Para casa Cuxemar Murmurou Lu Cansado Estendia a mão Para ela O que? Com um sorrisinho Ela entrelaçou Os dedos nos meus Ainda parecia um gelo Não disse nada Disse sim Um Cuxemar De fato Começou a morar No farol Diante dos nossos Olhares inexpressivos Padre Aquile acrescentou Contrariado Um pesadelo Pelo menos É assim que os Adeões o chamam A criatura chegou aqui Em Fetomb Há três dias E estão todos Aterrorizados Ele fez uma carranca E balançou a cabeça Os tolos planejam Atacar o farol Amanhã de manhã Algo em sua expressão Me fez parar Esse tal Cuxemar Com a boca aberta Em crédula Eu Eu sinto muito Pelo colar Da sua Mãe Cossete Mas eu não Sabia Eu a interrompi O Cuxemar Feriu alguém Padre Aquile Deu de ombros Como se Fizesse diferença Faz diferença Para mim A multidão Está a caminho Garoto Você vai acabar Se matando Você não se importa Verdade As narinas Do padre Inflaram Não me importo Cuxemar São notariamente Cruéis Mas essa criatura Não atacou ainda Ontem à noite Invadiu o açougue E roubou restos De carne Mas isso é tudo Que sei Quando desviei O olhar para Lu Então para Bill Aquile trincou os dentes E como as palavras Lhe causassem Uma dor física Disse Não devia se meter Nisso garoto Essa luta Não é sua Mas uma multidão Queimando vivo A uma criatura inocente Me parecia Exatamente A minha luta Fariam o mesmo Com Lucite Tivessem a chance O mesmo com Coco Com minha mãe Comigo A raiva já conhecida Densa e viscosa Borbulhou em meu estômago Aqueles aldeões Não eram os únicos Que tinham culpa Embora não tivessem Problema em queimar Um ser inocente Morgane tinha torturado E mutilado Meus irmãos e irmãs O sofrimento Era um dano colateral De uma guerra Que eles não tinham escolhido Uma guerra Que esse Cochemar Não tinha escolhido Já bastava Uma parada rápida No farol Não nos atrasaria Podíamos advertir O Cochemar Antes do ataque Quem sabe Até liberá-lo E ainda assim Partir antes Do nascer do sol Era a coisa certa A se fazer Lu podia ter escolhido O caminho errado Para nós Mas aquilo me parecia Um passo na direção Correta Talvez nos colocassem Mesterioso Cossete Nem precisa De árvores Embora não pudesse Ver seu rosto Podia sentir Seu olhar desaprovador Balançando a cabeça Entreguei o lençol A Sally Antes de retornar Ao meu banco Lu não soltou Minha mão Seu polegar Percorria as veias Do meu pulso Precisamos Da carruagem De Sally Ela Voltando para casa Ou não Falei A moça Levantou a cabeça De pressa Uma carruagem Aceleraria Consideravelmente A viagem É Eu a examinei Por um longo momento Ou melhor Reexaminei Um músculo Em seu maxilar Contraiu Diante da expressão Esperançosa De sua postura Determinada Aquela não era A Sally Que conhecia A vida inteira Aceleraria Levantando as mãos Para o céu Aquile marchou Em direção A copa Para se livrar De nós Tolos Todos vocês Disse por cima Do ombro Com uma voz sombria Um coxamar Fica ainda mais forte A noite Ajam assim Que o sol raiar Antes que os aldeões Ataquem Seja lá o que façam Não deixem Que os vejam O medo Torna as pessoas Estúpidas Com um último olhar Para mim E Sally Balançou a cabeça Mas a coragem Faz a mesma coisa Uma presença Insidiosa Lu Das trevas Uma voz surge Não aquela voz Não a voz terrível Que murmura e chama Essa é mais afiada Mordaz Cortante Familiar Não me tenta Ela me Me repreende Acorde Exige Você ainda não está morta Mas não conheço Essa palavra Não compreendo a morte Ninguém compreende Não é essa a questão Ou talvez seja Exatamente a questão Você está se esvaindo Esvaindo A escuridão Proporciona esquecimento Um doce alívio Foda-se Você se esforçou demais E por tempo demais Para desistir agora Ande Você quer mais Do que esquecimento Você quer viver Uma risadinha Fantasmagórica Reverbera pelas sombras Pelo breu Infindável O som me rodeia Cariciando os limites Irregulares Da minha consciência E apaziguando Os fragmentos Quebrados Em meu centro Renda-se, ratinho Deixe-me devorá-la Tudo em mim dói A dor se intensifica A cada pulso Da escuridão Até eu não suportar mais É seu coração A voz cortante Retorna mais alta Mais alta Até do que A pulsação rítmica Tum-tum 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 O reflexo Me retraio Mas não posso Me esconder do som Da dor Ele ecoa Onipresente Ao meu redor Continua batendo Tento processar A sensação E enxergar Através da escuridão Para onde um coração Pode estar batendo Mas continuo Sem ver nada Não se esconda dela, Lu Aceite sua dor Use-a Lu A palavra me é familiar Como o ar Que se expira Em uma risada O fôlego Antes de um pulo A surpresa Quando se voa Em vez de cair É um suspiro De alívio Irritação E decepção Um grito de raiva Ou de paixão Sou Eu Não sou a escuridão Sou algo diferente E essa voz É minha Aí está você Diz Eu digo Com um alívio Evidente Já era a hora Nas asas De uma compreensão Porém Vem outra Eu me flexiono Abruptamente Fazendo força Contra o breu esmagador Que responde a altura Não mais simples A escuridão agora Mas uma presença Uma presença insidiosa Parece errada De alguma forma Alienígena Não deveria estar aqui Onde quer que aqui seja Pois esse lugar Me pertence também Como o meu pulso Como o meu nome Embora eu me tencione Outra vez Testando minha força Me esticando mais Empurrando E empurrando E empurrando Só encontro Uma resistência férrea A escuridão É imóvel Como uma pedra Um jogo de perguntas Rede As pontas dos dedos De Lu Percorriam minha perna Seguindo um ritmo Constante Da respiração Dos demais Cada inspiração Ela trazia-as Para cima Cada inspiração Girava o pulso Correndo o dorso Das mãos Perna abaixo O vento assobiava Pelos vãos da capela Arrepiando meus braços Continuei rígido Sobre o toque dela Com o coração Acelerado em minha garganta Por causa da fricção Sutil Tenso À espera Seus dedos Foram gradualmente Subindo Subindo E subindo Por minha coxa Em uma sedução lenta Mas segurei seu pulso E deslizei a mão Para cobrir a dela Para detê-la Uma emoção estranha Congelou meu sangue Enquanto eu olhava Para sua mão Sobre a minha Devia ter sentido A dor A pressão Do desejo familiar O calor Que me deixava Quase febril Quando nos tocávamos Mas o nó Em meu estômago Não era desejo Era algo diferente Algo errado Meia hora antes Enquanto os demais Se aprontavam Para dormir Uma sensação De temor Começou a me envolver O temor Apenas se intensificou Quando Bill O último adormecer Finalmente caiu no sono Deixando a mim E Lua sóis Se garreando Apertei seus dedos Forsei um sorriso Forsei um beijo Contra sua palma Vamos acordar Cedo amanhã Teremos que partir De Fetombe Depois de libertarmos O Cuxemar Vamos ter mais Alguns longos dias De estrada pela frente Soava como uma desculpa Era uma desculpa Um som baixo Reverberou Da garganta dela Não usava A fita no pescoço Desde que tínhamos Deixado Cesarine Meu olhar resvalou Até a cicatriz Já sarando Mas ainda inchada Vermelha Ela acariciou Com a mão livre Como é que se libertam Cuxemar Acho que podemos Tentar uma conversa Razoável com ele Convencê-lo A retornar à floresta E se não conseguirmos Suspirei Só podemos Adverti-lo A respeito da multidão Não podemos Forçá-lo a nada E se ele decidir Comer os aldiões E se nosso aviso Lhe dera a oportunidade De fazê-lo Não vai Respondi com firmeza Ela me estudou Com um meio sorriso Você desenvolveu Uma grande afinidade Por nós Não foi? O sorriso Se alargou Monstros Dei um beijo Em sua testa Ignorei o cheiro Que não me era familiar Em sua pele Vá dormir, Lu Não estou cansada Runronou Com os olhos Brilhantes demais Na escuridão Pálidos demais Dormimos o dia inteiro Quando sua mão Subiu novamente Por meu peito Eu a segurei Entrelaçando nossos dedos Ela interpretou Errado o movimento Entendeu o gesto Como um convite Antes que eu conseguisse Piscar Lu tinha levantado Um joelho Por cima do meu colo Para se posicionar Em cima de mim Levantando nossas mãos De maneira desajeitada Acima de nossas cabeças Quando arqueou A lombar Pressionando o peito Contra o meu Foi como se um buraco Tivesse surgido Em meu estômago Merda Lutei para manter O olhar impassível É óbvio que ela queria Queria me tocar Por que não? Há menos de um mês Eu costumava ansiar Por ela Como se fosse um viciado A curva sutil Do seu quadril A onda espessa Dos cabelos O brilho travesso Nos olhos Eu não conseguia resistir A necessidade De tocá-la A cada momento do dia A presença Da minha própria mãe Não me detivera Mas mesmo naquela época Era muito mais Do que algo Meramente físico Desde o início Lu me despertara Sua presença Era contagiante Mesmo furioso Desasperado Eu nunca perder O interesse De estar junto dela Agora Olhava para Bill Coco e Sally Orando para que Um deles se mexesse Torcendo para que Abrissem os olhos E nos interrompessem Mas não acordaram Continuaram adormecidos Ignorando a minha Luta interna Eu amava Lu Sabia disso Sentia em meus ossos Mas também não conseguia Olhar para ela O que havia de errado Comigo? Senti raiva Quando ela moveu A língua na minha orelha Mordiscando o lóbulo Dentes demais Língua demais Outra onda de repulsa Me percorreu Por quê? Seria por ela Estar ainda chorando A perda de Ansel? Por eu estar chorando A perda de Ansel? Por ela ter atacado Sua ceia Como se fosse Um animal raivoso? Por só ter piscado Duas vezes Na última hora? Tentei afastar Os pensamentos Irritado com Bill Comigo Ela andava se comportando De modo mais estranho Do que o normal Era verdade Mas aquilo não justificava A minha pele Querer repelir seu toque Pior Aqueles pensamentos O temor Que pairava sobre mim A aversão inquietante Pareciam uma traição Lu merecia mais Engolindo em seco Virei para encontrar Seus lábios Ela me beijou Com intensidade E sem hesitação E minha culpa Apenas aumentou Mas Lu não parecia Perceber a minha resistência Chegou mais perto Moveu os quadris Contra os meus Desajeitada Voraz Quando levou a boca Até meu pescoço Balancei a cabeça derrotada Não adiantava Minhas mãos pousaram Em seus ombros Precisamos conversar As palavras saíram Por conta própria Ela parou Surpresa E algo semelhante a Insegurança Cruzou seus olhos Pálidos Cheguei a me odiar Por aquilo Eu só vira Lu insegura Mais ou menos Duas vezes Ao longo De todo Nosso relacionamento E nenhuma Das duas ocasiões Tinha sido boa Para nós Mas a insegurança Desapareceu Tão rápido Quanto veio Sendo substituída Por um brilho Malicioso A conversa Também envolve Língua Não é? Com firmeza Mais de leve Deslizeia Para longe Do meu colo Não Não envolve Tem certeza? Honronando Ela se recostou Em mim Sedutora Ou pelo menos Era a intenção Mas o movimento Não tinha Sua delicadeza Usual Inclinei-me Para longe Estudando Seus olhos Luminosos Demais As bochechas Coradas Tem algo De errado? Me diga o que é Vou consertar Me diga você Outra vez Suas mãos Procuraram Meu peito Segurei-as Frustrado Pressionando Os dedos Gélidos Em uma advertência Converse Comigo Lu Sobre o que Você gostaria De conversar Querido marido Inspirei fundo Ainda observando-a Cuidadosamente Ansel Seu nome Caiu entre nós Como uma carcaça Pesado Morto Ansel Ela tirou as mãos Com uma expressão amarga Seus olhos Tornaram-se distantes Bloqueados Encarou um ponto Acima do meu ombro Com as pupilas Expandindo e contraindo Em movimentos diminutos Quase imperceptíveis Você quer falar Sobre Ansel? Quero Não Respondeu Sem entonação Eu quero Falar Sobre você Meus próprios olhos Se estreitaram Eu? Não Ela não respondeu Na hora Ainda fitando O ponto Com toda atenção Como se estivesse Procurando O que? As palavras certas? Lu jamais ligara Para as palavras certas Antes Na verdade Se regogizava Em dizer as erradas Para ser sincero Também me regogizava Em ouvi-las Vamos fazer um novo Jogo de perguntas Então Disse ela De repente O que? Como fizemos Na patissier Ela sentiu Rapidamente Quase como se Para si mesma Antes de me encarar Depois Inclinou a cabeça Para o lado Você não comeu Seu rolo de canela Fiquei confuso O que? Seu rolinho Você não comeu É Ouvi da primeira vez Só Balançando a cabeça Tentei novamente Perplexo Não gosto Tanto de doces Quanto você Ahn Lu lambeu os lábios De maneira obscena Quando seu braço Deslizou para trás De mim no banco Resistia a vontade De me inclinar Para a frente Quando os dedos Passaram por meus cabelos No entanto Não pude evitar Ela me seguiu Como uma praga Carne de viada Deliciosa também Bem salgada Tenra Pelo menos Acrescentou Com um sorriso esperto Quando se come Da fonte Encarei É confuso Depois Horrorizado Queria dizer Cru O rigor Mortis Faz com que A carne Fique dura É preciso Deixar o animal Pendurado Durante uma quinzena Inteira Para dissolver O tecido Conectivo É óbvio Que fica difícil Evitar as moscas Assim Quando foi Que você comeu Carne de viado Crua Porra Perguntei Incrédulo Seus olhos Pareceram brilhar Ao ouvir as palavras E ela vibrou Empolgada Inclinando-se Para mim Você devia Experimentar Pode ser Que goste Mas não acho Que um caçador Teria necessidade De esfolar Um viado Naquela sua Torre de marfim Me conte Você já passou Fome? Já Fome de verdade Quero dizer Passou frio Do tipo Que congela Suas entranhas E transforma Você em uma Pedra de gelo? Apesar da hostilidade Das palavras Sua voz Não continha Desdém Apenas curiosidade Curiosidade genuína Lu balançava Para frente E para trás Sem conseguir Se aquietar Enquanto me fitava Olhei feio Para ela Sabe Que já Ela inclinou A cabeça Para o lado Sei Depois de fruzir Os lábios A sentiu Uma vez Sei É O buraco Terrivelmente Frio Não era? Perguntou Lu Enquanto seus dedos Médio e indicador Subiam por minha perna E você continua Com fome Mesmo agora Não continua? Deu um risinho Quando coloquei sua mão De volta em seu colo Qual? Pigarriei É a sua próxima pergunta Eu podia lhe dar corda Podia jogar aquele jogo Se significasse Que poderia alcançá-la Que poderia desvendar O que tinha Mudado nela Ficaria ali A noite inteira E a ajudaria Ajudaria mesmo Porque se fosse mesmo Dor pela perda sofrida Lu precisava Falar sobre aquilo Nós precisávamos falar Outra pontada de culpa Me apunhalou Quando olhei para as mãos De Lu Estavam entrelaçadas Com força Eu devia estar segurando Aquelas mãos Mas não conseguia Me forçar a fazê-lo Ah Perguntas Perguntas Lu levou os nós Dos dedos Entrelaçados Aos lábios Refletindo Se você pudesse Ser outra pessoa Quem seria? Outro sorriso A pele de quem Você vestiria? Eu Olhei para Bill De relance Sem pensar O movimento Não passou Despercebido por ela Não ia querer Ser nenhuma outra pessoa Não acredito em você Na defensiva Rebati Quem você seria então? Ela baixou as mãos Até o peito Com os dedos Ainda entrelaçados Parecia que estava rezando Não fosse o brilho Calculista em seus olhos O sorriso feroz Posso ser Quem o quiser Pigarriei Me esforçando Para ignorar Os pelos Serissando em minha nuca Perdido Como você sabe tanto Sobre Cuxamar Passei a vida Estudando o oculto E nunca ouvi falar Dessas criaturas Você eliminava O oculto Eu convivia com ele Ela inclinou a cabeça Para o lado O movimento fez um novo Arrepio percorrer Minha coluna Eu sou o oculto Aprendemos mais Nas sombras Do que jamais Seria possível Na luz Quando não respondi Ela perguntou De maneira abrupta E simples Como você escolheria Morrer Ah Fiteia Satisfeito Lá vamos nós Se pudesse escolher Acho que seria De velhice Gordo E feliz Cercado Pelas pessoas Que amo Não iria preferir Morrer em batalha? Um sorriso Estupefado Um baque nauseante Um halo escarlate Afastei minha última Lembrança de Ansel Encarando-a Olho no olho Não escolheria Uma morte assim Para ninguém Nem para mim mesmo Não mais Ele escolheu Embora meu coração Tenha se contraído Embora apenas A menção ao seu nome Causasse uma pressão Desconfortável em meus olhos Inclinei a cabeça Escolheu E vou honrá-lo Por isso Todos os dias Da minha vida Que ele tenha escolhido Ajudar você E lutar ao seu lado Que tenha escolhido Confrontar Morgane Com você Ele era o melhor Entre todos nós O sorriso dela Enfim se dissolveu E eu peguei sua mão Apesar da temperatura Gélida Não soltei Mas você não tem Que se sentir culpada Por nada disso Ansel tomou aquela decisão Por ele Não por você Nem por mim Mas por si mesmo Agora Falei com firmeza Antes que ela pudesse Interromper É a sua vez Responda a pergunta Seu rosto Seu rosto permaneceu Imperscrutável Impassível Não quero morrer Esfreguei sua mão gélida Entre as minhas Tentando aquecê-la Sei disso Mas se tivesse Que escolher Escolheria não morrer Respondeu Todos morrem, Lu Falei com gentileza Ela se aproximou Do meu rosto Passando a mão No meu peito Em meu ouvido Sussurrou Quem disse Reide Acariciou minha bochecha E por um ínfimo segundo Me perdi em sua voz Se fechasse os olhos Podia fingir Que era uma Lu Diferente Que me tocava Daquela maneira Podia fingir Que o toque gelado Pertencia a outra pessoa A uma ladra Da sua boca suja Uma herege Ou uma bruxa Podia fingir Que seu hálito Cheirava a canela E que os cabelos Cascateavam Longos e castanhos Por cima dos ombros Podia fingir Que era tudo Parte de uma brincadeira Elaborada Uma brincadeira De mau gosto Ela teria rido E dado um peteleco Em meu nariz Aquela altura Dito que precisava relaxar Em vez disso Seus lábios Pairavam acima dos meus Quem disse Que temos que morrer Engolindo em seco Abriu os olhos E o feitiço Se quebrou Meu nome é Legião Lu Há poucas vantagens Em se perder Posse do corpo Ou melhor Perder consciência Do corpo Sem olhos Para ver E ouvidos Para escutar Sem pernas Para andar Nem dentes Para comer Passo meu tempo Flutuando na escuridão Mas É sequer possível Flutuar sem um corpo? Ou estou meramente existindo? E essa escuridão Não é exatamente escuridão É? O que significa Meu Deus Estou agora existindo Dentro de Nicolina Leclerc? Não Ela está existindo Dentro de mim A vadia ladra de corpos Com sorte Estou menstruada Ela merecia tal punição Embora eu aguarde a sua reação Impaciente Nenhuma risadinha fantasmagórica Responde-me a provocação De modo que volto a tentar Mais alto dessa vez Gritando meus pensamentos É possível Tê-los sem um cérebro? Para dentro do abismo Sei que pode me escutar Espero que meu útero Esteja se rebelando contra você A escuridão pareceu se mover Mas continuou em silêncio Tentando me concentrar Faço força contra a presença opressiva Nem se move Tento novamente com mais força Nada Não sei quanto tempo tento Não sei quanto tempo já se passou Desde que recuperei a consciência O tempo não tem sentido aqui Nesse ritmo Recuperarei meu corpo Em aproximadamente 300 anos Despertando em uma tumba Mais pó do que esqueleto Pelo menos minha mãe Não pode matar um esqueleto Pelo menos eles não têm úteros Acho que estou enlouquecendo Com o último empurrão brutal Luto contra um excesso de raiva As emoções são Diferentes aqui Correm soltas Descontroladas Na ausência de um corpo Para limitá-las E às vezes Em momentos assim Sinto a mim mesma Qualquer que seja A forma que eu tenha tomado Resvalar para dentro delas Completamente Como se eu me tornasse a emoção Heide teria odiado isso aqui A imagem dele invade minha consciência E uma nova emoção Ameaça-me consumir Melancolia Será que ele notou Que não sou eu mesma? Alguém notou? Será que se dão conta Do que aconteceu comigo? Volto a focar em Nicolina Na escuridão Antes que a melancolia Me engula viva Não é bom ruminar Esses pensamentos Mas ainda assim Um frio debilitante Se esgueira pela névoa Meu subconsciente Diante de outra reflexão indesejada Como poderiam ter notado Mesmo antes de Lavoisin e Nicolina Terem nos traído Eu não estava sendo eu mesma Ainda sinto As beiradas craqueladas As fissuras em meu espírito Que eu mesma tinha criado Uma delas É mais dolorosa Do que as outras Uma ferida aberta Eu me afasto Por reflexo Embora a ferida Ela esteja Com olhos da cor de uísque Cílios curvados E uma risada suave Lírica Machuca Com um braço esguio Envolvendo meus ombros E a mão quente na minha Pulsa com empatia Com um sotaque fingido E uma garrafa de vinho roubada Com rubores tímidos E não bem aniversários Arde com um tipo de lealdade Que já não existe mais Nesse mundo Ele não chegou A completar 17 anos Ansel sacrificou tudo Me deixou descoberta E sangrando E eu permiti Que Nicolina Rastejasse para dentro Da fissura Foi assim que o paguei Me perdendo completamente Um ódio por mim mesma Se revira Feio e tóxico O âmago da minha consciência Ele merecia algo melhor Merecia mais Eu lhe daria mais Com Deus Ou a deusa Ou apenas a escuridão Da merda da minha alma Como testemunha Eu lhe daria mais Me certificaria De que não tinha morrido em vão Uma voz desconhecida Me assusta ao murmurar Uau Bravo A bruma de trevas Se contrai em meu susto Mas luto contra ela Com ferocidade Procurando aquela nova presença Não é Nicolina Certamente não sou eu O que significa que Há mais alguém aqui Quem é você? Pergunto com bravata fingida Pelas tetas da mãe Quantas pessoas Ou espíritos Entidades Ou o que for Podem caber em um único corpo O que você quer? Não precisa temer Outra voz Tão desconhecida Quanto a última Não podemos machucá-la Nós somos você Ou melhor Nós somos ela Acrescenta uma terceira Isso não é resposta Explodo Me digam quem são Uma breve pausa Então uma quarta voz Finalmente diz Não lembramos Uma quinta agora Em breve você também Não lembrará Se eu tivesse esqueleto Aquelas palavras Teriam me gelado Até os ossos Quantos Quantos de vocês Estão aqui? Pergunto baixinho Não conseguem lembrar Seus nomes? Nosso nome é Legião As vozes respondem Em uníssono Sem perder um segundo Porque somos muitos Que inferno Definitivamente São mais do que cinco vozes Estavam mais para cinquenta Merda 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 Vagamente Lembro o versículo Que recitaram De uma passagem Na Bíblia Do acerbispo Que ele me emprestara Na torre dos chacers O homem que disser Aquelas palavras Tinha sido possuído Por demônios Mas aquelas vozes Não eram demônios Eram? Nicolina estava possuída Por demônios? É uma pena Mas não sabemos Diz a primeira amigável Vivemos aqui Há incontáveis anos Podemos ser demônios Ou camundongos Enxergamos apenas O que nossa mestra Enxerga Ouvimos apenas O que a nossa mestra Ouve Camundongos Ela fala com a gente Às vezes Acrescenta a outra E de alguma forma Percebo Sua intenção travessa Apenas Apenas sei Já sabemos Já sabemos a resposta De qualquer forma Estamos apenas Sendo educados Pelo contrário É bem mal educado Bisbilhotar a memória dela Poupe o sermão Para quando as lembranças Tiverem ido embora Olha aqui Ainda estão frescas Sobre minha mãe Espera aqui Alguém se lembra Por um segundo maravilhoso O silêncio reina Antes de todas as vozes Começarem a falar Ao mesmo tempo Discutindo a respeito De quem estava lá Por mais tempo Me dou conta De meu erro Tarde demais As vozes Não são mais indivíduos Mas uma espécie Inquietante de coletivo Uma colmeia Minha irritação Rapidamente Se transforma em raiva Ansiando por mãos Que pudessem estrangulá-las Tento falar Mas uma nova voz Interrompe Eu sou o mais novo aqui As demais Cessam de imediato Irradiando curiosidade Até eu estou curiosa Essa voz Soa diferente do restante É grave Baixa E masculina Também se identificou Como eu Não nós E você seria? Perguntei Se fosse possível Para uma voz Branzir a testa Seria o que essa Estaria fazendo Acho Acho que um dia Me chamei Etienne Etienne Ecoam as outras Seus sussurros Vibram como asas De insetos O som é desconcertante Pior Sinto o momento Em que me manifestam Seu nome completo Tirado das lembranças dele Das minhas lembranças Etienne Guile Você é irmão De Gabi Digo horrorizada Enquanto me lembro Ao mesmo tempo Que as vozes Se lembram Morgane o assassinou As vozes Praticamente tremem Com expectativa Enquanto nossas memórias Se sincronizam Preenchendo as lacunas Para pintar Um panorama completo Como Nicolina O possuíra E entraram Na floresta Sobre o pretexto De caçar Como o levara Até onde Morgane aguardava Como Morgane O abduzira O torturara Nas entranhas De uma caverna Escura e úmida A poucos quilômetros Do acampamento De sangue E Lavoisin Como ela Soubera tudo O tempo inteiro Como praticamente Entregara de bandeja As cabeças De Etienne E Gabriele A Morgane Parte de mim Ainda não consegue Acreditar Não consegue Processar o choque Diante da sua traição Minha humilhação Josefine E Nicolina Tinham se aliado A minha mãe Embora não gostasse delas Jamais suspeitara De que fossem capazes De tamanha crueldade Sacrificaram Membros Do próprio Coven Para Para quê? Retornar ao chateau? Isso? Sussurra Etienne Ele sabe Porque vira tudo Acontecer Através dos olhos De Nicolina Mesmo depois Do verdadeiro Etienne Ter perecido Testemunhou O próprio corpo Profanado Apoiado na minha tenda Assistiu Impotente Enquanto Morgane Capturava Gabriele Para lhe dar O mesmo destino Enquanto minha mãe Atormentava sua irmãzinha E depois Quando Gabi Enfim Escapou De La Masquerre de Crans Mas Fico confusa Há Lacunas Consideráveis Em sua memória Um buraquinho ali Um vazio acolá Meu próprio envolvimento Na mascarada De crânios Por exemplo A cor dos cabelos De Gabi Mas cada espaço vazio É preenchido Enquanto penso a respeito Enquanto minhas lembranças Suplementam as dele Até a cronologia Estar quase completa Apesar de estar Morto Ele tinha testemunhado Tudo Como se tivesse estado lá Como? Pergunto desconfiada Etienne Você Você morreu Por que não fez a transição? Quando Nicolina Me possuiu Me juntei A consciência dela E Acho que nunca parti Puta merda Meu choque Se intensifica Até se tornar Verdadeiro horror Nicolina Possuiu Todos vocês? Posso senti-las Percorrer Nossas memórias Outra vez Costurando Os pedacinhos Soltos Que formam Nosso conhecimento Coletivo De Nicolina Lavoisin Magia de sangue A escuridão Parece vibrar Agitada Enquanto elas Contemplam O resultado Fantástico E impossível E ainda assim Com que frequência Nicolina Falava de camundongos Gabriele alegou Que ela E Lavoisin Comiam corações Para permanecerem Eternamente jovens Outros murmuravam Sobre artes Ainda mais sombrias A compreensão Atinge a todos Ao mesmo tempo De alguma forma Nicolina aprisionar As almas Nessa escuridão Com ela Para sempre A sua também Diz a voz Cerimoniosa Fungando Você é uma de nós Agora Não A escuridão Parece se alastrar Quando me dou conta Da verdade Em suas palavras E por um momento Não consigo falar Não Ainda estou viva Estou em uma igreja E rei de Quem garante Que estamos todos mortos Pergunta a voz Travessa Talvez alguns de nós Também estejam vivos Em algum lugar Talvez nossas almas Estejam meramente fragmentadas Parte aqui Parte lá Parte em todo lugar Em breve Em breve a sua Vai se estilhaçar Também Quando a escuridão Se move novamente Mais pesada agora Esmagando-me Sobre seu peso As outras sentem Minha histeria crescente Suas vozes Se tornam Menos amigáveis Menos cerimoniosas Menos travessas Sentimos muito Luz Leblanc É tarde demais Para você Para todos nós Não Me debato Contra as trevas Com toda a minha força Repetindo a palavra Uma e outra vez Como se fosse um talismã Procuro por um padrão dourado Por qualquer coisa Há apenas escuridão Não 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 Apenas a risada arrepiante De Nicolina responde O farol Reide Pelas portas da capela Os primeiros raios da aurora Iluminavam o padre Aquile Criando um halo Ele aguardava Enquanto eu acordava Os demais Ninguém dormira bem Surgiram bolsas Embaixo dos olhos De Sally Embora ela tivesse dado O seu melhor Para corar as bochechas Com beliscões Coco bocejava Enquanto Bill grunia E estalava o pescoço Meu pescoço também doía Apesar dos dedos Firmes de Lu Massageando os músculos tensos Me afastei do toque Com um sorriso De desculpas Gesticulando para a porta Os aldeões Só acordam Daqui a mais ou menos Uma hora Disse Aquile Entregando uma maçã A cada um de nós Enquanto passávamos Lembrem-se Do que lhes disse Não deixem que os vejam Os sacers têm um posto Não muito longe daqui Vocês não vão querer Ninguém os seguindo até Onde quer que estejam indo Obrigado, padre Guardei a fruta no bolso A casca não brilhava Não era vermelha Mas era mais do que ele nos devia Mais do que outros Teriam nos dado Por tudo Ele me fitou com firmeza Não há de que Quando a senti Me preparando Para guiar os demais Pelo pátio da igreja Ele segurou meu braço Tome cuidado Cuxemar São considerados Arautos de tragédia Levantei uma sobrancelha Incrédulo E ele acrescentou Em um tom contrariado Eles sempre são vistos Antes de algum evento Catastrófico Uma multidão raivosa Não é um evento Catastrófico Nunca subestime O poder de uma multidão Bill colocou Casualmente o braço Em volta dos ombros De coco Enquanto esperavam Recostados em uma árvore A névoa Prendia-se Ao contorno Dos seus capuzes As pessoas São capazes De crueldades Indescritíveis Quando estão em massa Vi com meus próprios olhos Padre Aquiles Soltou meu braço E se afastou Eu também Cuide-se Sem dizer mais nada Desapareceu dentro Do salgão da capela Fechando a porta Com firmeza Atrás de si Uma sensação estranha Pulsou em meu peito Enquanto eu o observava A partir Me pergunto Se vamos ter a chance De revê-lo um dia Improvável Respondeu Lu A bruma espessa Quase engolia Sua silhueta discreta Atrás dela Uma forma branca Deslizou através da névoa E olhos Cor âmbar Lampejaram Transiu o senho O cão retornara Ela não o notou Estendeu o braço Em direção à colina Vamos? O vilarejo De Fetombe Tinha sido batizado assim Por conta das rocas De hematita Pretas e cintilantes As pedras Saíam do mar E estendiam-se Por quilômetros Em formas desconjuntadas Que lembravam asas De fadas Algumas altas E finas Como veios De prata Que pareciam Teias de aranha Outras baixas E atarracadas Com filões vermelhos Até as menores Se avultavam Acima do mar Como grandes seres Imortais Lá embaixo Ondas rebentavam Em navios Nafragados Ao longo do penhasco Os mastros E vigas Quebradas Pareciam dentes Sally tremia Na brisa gélida E fez uma careta De dor Quando seu pé Ficou preso E se torceu Entre duas pedras Billy lançou Um olhar solidário Você sabe Que não é tarde Demais para voltar Não Ela levantou O queixo teimosa Antes de liberar o pé Mais pedras Deslizaram da trilha E caíram no oceano Precisamos Da minha carruagem Da carruagem Do seu pai Resmungou Coco Com uma mão Na parede do penhasco A sua esquerda Enquanto a outra Segurava La petite larme Com força Ela passou pela garota Bill a seguiu Cuidadoso Com passos cautelosos Pelo chão irregular À medida que a trilha Ia se estreitando E subindo Sendo o último do grupo Eu segurava o tecido Do manto de Lou Nem precisava Ter me preocupado Ela movia-se Com a graça De um gato Sem nunca escorregar Nem tropeçar Cada passada Era leve e ágil Sally ficou Com as bochechas vermelhas Enquanto tentava Acompanhar nosso ritmo Sua respiração Começou a ficar ofegante Quando tropeçou de novo Me aproximei de Lou Envolvendo-a com os braços E para Sally Murmurei Bill está certo Sally Pode esperar na capela Enquanto lidamos Com o coxamar Antes de partir Voltamos para pegar você Não vou ficar esperando Na capela Respondeu Furiosa Com as saias e os cabelos Virou a cabeça Virou a cabeça para me encarar Olhos imensos Inocentes Dei uma piscada Estou apenas a encorajando Está aterrorizando Ela se virou Para tocar meus lábios Com o dedo indicador Talvez você não esteja Dando a ela O crédito que merece Depois se virou Para longe do meu alcance E passou por Sally Sem olhar para trás Assistimos Com diferentes níveis De inquietação Enquanto ela partia Quando desapareceu Atrás da curva Do encalço de coco E viu Os ombros de Sally Relaxaram um pouco Respirou fundo Ela continuou Não gostando de mim Achei que depois de Você gosta dela? Com o segundo de atraso Sally franziu o nariz Lógico que não Inclinei o queixo Para indicar Que devíamos continuar Então isso não é um problema Sally ficou calada Por um longo momento Mas Mas por que ela não gosta de mim? Cuidado Foi rápido Em estabilizá-la Quando tropeçou Mas ela se desvencilhou E acabou topando Contra a parede Resistia vontade De revirar os olhos Ela sabe que nós dois Temos uma história E Pigarriei incisivo Lu ouviu quando você A chamou de prostituta Nesse momento Foi ela quem se virou Para me encarar Ela o que? Dei de ombros E continuei andando Nas celebrações Do dia de São Nicolau Ela entreouviu Nossa Discussão Acho até que Encarou tudo muito bem Considerando tudo O que foi dito Podia ter nos assassinado Ali mesmo Ela Ela me ouviu Com os olhos Se arregalando E com agitação palpável Ela levou as mãos Aos lábios Ah não Ah não 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 pude resistir Dessa vez Meus olhos Se reviraram Até encararem o céu Tenho certeza De que já A chamaram De coisa pior Ela é uma bruxa Sibilou Sally Levando a mão Ao peito Pode Pode me amaldiçoar Ou 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 eu posso O sorriso Que meus lábios Desenharam Pareceu mais risto Do que o usual Como se tivesse sido Entalhado em granito Mesmo depois De Lu ter arriscado A vida Para salvá-la Nas catacumbas Sally ainda A considerava Uma inimiga Era óbvio Que considerava Por que nos seguiu Sally Se nos despreza Tanto assim Diante de sua expressão Balancei a cabeça Com uma risada Autodepreciativa Frágil Quebradiça A reação dela Não era sem motivo Os convidados De La Masca Reder Kran Teriam vindo Atrás de nós Se Coco Não tivesse Incendiado os túneis Teriam trazido Seu próprio fogo Sim Teriam E não podia Culpá-los Por isso Eu teria feito O mesmo um dia Esqueça Não, Heidi Espere Eu Não quis Embora ela não Tivesse me tocado Algo em sua voz Me fez parar Me fez virar Jean-Luc me contou O que aconteceu Me contou Sobre você Sinto muito Eu não Ela ergueu As sobrancelhas Confusa Não 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 Quando não Continuei As linhas Na sua testa Se aprofundaram Ainda mais Ela apareceu Ainda mais Confusa Ah Sim Lógico Eu Inspirando o ar Preso Ela colocou a mão De forma abrupta Nos quadris E seus olhos Brilharam Conclusão Ela tinha Jean-Luc agora E eu Lu Tudo entre nós Mudara E aquilo Não era ruim Era bom Dessa vez O meu sorriso Foi genuíno Somos amigos Célia Vamos ser amigos Para sempre Ótimo Fungou Empertigando-se Lutando contra um sorriso Como sua Amiga É meu dever Informá-lo De que seu cabelo Está desesperado Por um corte E que estão Faltando dois botões No seu casaco Fora isso Tem um chupão No seu pescoço Quando minha mão Voou para a pele Sensível no pescoço Ela riu e passou por mim Com o nariz empinado Devia cobrí-lo Para não escandalizar ninguém Essa era ela Com um risinho Acompanhei seu passo Era agradável Familiar Após outro momento De silêncio confortável Célia perguntou O que vamos fazer Depois de advertir O Cuxemar A paz que eu sentia Se partiu Bem como o meu sorriso Vamos continuar Para o chateau A mão dela Pousou na clavícula Outra vez Um tique nervoso Que dizia muita coisa E... E depois? Como exatamente Vamos derrotar Morgane? Olhe por onde anda Gesticulei com a cabeça Para um desnível No caminho Mas ela logo Perdeu o equilíbrio Não a ajudei Dessa vez E ela se estabilizou Sem a minha ajuda Lúquer Colocar fogo No castelo Até não sobrar nada O peso morto Voltou ao meu peito A minha voz Com todos lá dentro E como ela vai fazer isso? Dei de ombros Como é que as bruxas Costumam fazer qualquer coisa? Como funciona então? A... A magia Sua expressão Ficou um pouco mais tímida E abaixou a cabeça Rapidamente Virou-se para me encarar Outra vez Sempre quis saber Sempre? Ah Não se faça de sonso Reide Sei que você também Fez uma pausa sutil Antes... Uma palavra tão simples Mantive o olhar impassível É dar e receber Para Lú conseguir destruir o chateau Vai ter que sacrificar algo de igual valor para ela Como o quê? A voz de Sally continha curiosidade Não sei A confissão queimava Lú não me dera detalhes Nem revelar estratégias Quando a pressionamos Apenas sorriu e perguntou Estão com medo? Viu responder imediatamente Com um sim retumbante Eu mesmo concordar em silêncio O plano inteiro Ou a falta de um Me deixava inquieto Como se Deus o tivesse arrancado De dentro de meus pensamentos O grito do meu irmão cortou o ar Sally e eu olhamos para cima Ao mesmo tempo Para ver parte da parede do penhasco ruir Pedras choveram sobre nós Golpeando primeiro meus ombros e braços E depois a cabeça Uma dor aguda me tomou por inteiro Minha visão escureceu Por instinto Atirei Sally para fora da zona de perigo E viu Ele O horror se enroscou em meu estômago Como uma víbora mortal Em câmera lenta Assisti enquanto ele perdia o equilíbrio Sacudia os braços De maneira ensandecida Ao tentar Sem sucesso Encontrar algo Em que se agarrar Entre as pedras Que caíam Não havia nada Que eu pudesse fazer Não tinha como ajudar Mesmo assim Avancei Avaliando a distância entre nós Querendo Desesperado Alcançar alguma parte dele Antes que despencasse para o mar lá embaixo A mão de coco voou Por entre os destroços E segurou o pulso de Bill Com outro grito Ele começou a balançar Segurando nos dedos dela Como um pêndulo Ergueu a outra mão Para agarrar a beirada da pedra E juntos Os dois lutaram Para puxá-lo de volta Corri para ajudar Com o coração martelando Em um ritmo frenético Adrenalina Um medo completo e puro Corri em meu sangue Alargando minhas passadas E encurtando meu fôlego Mas quando os alcancei Os dois estavam caídos Em um amontoado De pernas e braços Os peitos subiam E desciam Com irregularidade Enquanto eles também Tentavam recuperar o ar Acima de nós Lua estava parada No topo do penhasco Olhava para baixo Com a sombra de um sorriso Apenas uma curva discreta Nos lábios O cão branco rosnou E desapareceu atrás dela Deviam ter mais cuidado Comentou baixinho Antes de se virar Bill olhou com raiva Para ela Incrédulo Mas não respondeu Sentando-se Limpou a testa Com a mão trêmula E olhou para os braços Sua boca se retorceu Em uma careta feia Maldição Rasguei a merda Da minha manga Balancei a cabeça Xingando entre dentes Com amargor A manga Tinha quase morrido E era com a merda Da manga da camisa Com que se importava Com um estremecimento Quase uma convulsão Abri a boca Para lhe dizer exatamente O que ele devia fazer Com a tal manga Mas um ruído engasgado Estranho Escapou de coco Fiteia com alarme Depois Incredulidade Não era engasgo Coisa alguma Era uma risada Sem uma palavra Com os ombros Ainda tremendo Ela rasgou O tecido da manga Oposta que saíra Ileza Bill deixou Bill deixou o queixo Cair indignado Enquanto tentava Afastar o braço Com licença Foi minha mãe Que me deu Essa camisa Agora estão As duas iguais Ela agarrou Os braços dele E riu ainda mais Sua mãe vai aprovar Quando vir Quer dizer Se ela voltar A ver você um dia Você quase morreu Afinal Deu um tapa No peito dele Como se partilhasse De alguma piada hilária Quase morreu É Bill sondou O rosto de coco Com suspeita Você já disse isso Posso consertar Sua camisa Se quiser Ofereceu Sally Tenho agulha E linha na bolsa Mas parou de falar Quando coco Continuou a rir De maneira alucinada Então a risada Se transformou Em algo mais sombrio Enlouquecido Bill a puxou Para seus braços Sem hesitação Os ombros dela Começaram a tremer Por um motivo Completamente diferente E coco Interrou o rosto Na curva de seu pescoço Solução De maneira incoerente Um dos braços De Bill Envolveu a cintura dela Enquanto o outro Amparava suas costas E ele a abraçou Com força Com ferocidade Murmurando palavras Baixinhas no ouvido dela Palavras que eu não Pude escutar Que não queria escutar Desviei o olhar Aquela dor Não era para mim Aquela vulnerabilidade Eu me senti um intruso Observei os dois juntos A maneira como Bill a balançava Com gentileza A forma Com que ela Se agarrava a ele Como se sua vida Dependesse disso Um nome subiu A garganta Qualquer um podia ver Onde aquilo ia dar Coco e Bill Viam lançando ao redor Um do outro Por meses a fio Mas a desilusão Inevitável Era evidente Nenhum dos dois Estava em condições De começar um relacionamento Havia mágoa demais Compartilhada entre ambos Pesar demais Ciúmes Rancor Mesmo sem condições ideais Os dois não eram certos Um para o outro Como água e óleo Olhei para cima Para Lu Nós também éramos As pessoas erradas Um para o outro E tão Tão certas Com um suspiro Recomecei a andar Os passos pesados Meus pensamentos Ainda mais Se ele me seguiu Em silêncio Quando alcançamos Lu Entrelacei seus dedos Frios nos meus E nos viramos Para encarar o farol Vários minutos mais tarde Bill e Coco Se juntaram a nós Embora os olhos dela Continuassem inchados E vermelhos Não chorava mais Pelo contrário Mantinha os ombros retos Altiva Cheia de buracos A camisa de Bill Ainda fumegava levemente Revelando mais pele Do que seria prudente No inverno de janeiro Não comentaram Sobre o que ocorrera E nós tampouco Estudamos o farol em silêncio Erguia-se da terra Como um dedo torto Clamando pelos céus Uma única torre de pedra Suja Dilapidada Escura contra a aurora Nenhuma chama Dançava sobre o telhado Ponteagudo O empregado do estábulo Disse que ninguém Acende mais as tochas Comentou Célico A voz baixa Não perguntei Por que sussurrava Os pelos Em minha nuca Tinham seriçado Inexplicavelmente As sombras ali Pareciam mais espessas Do que seria natural Disse que já faz anos O empregado do estábulo Gosta muito De fofocar Bill nos fitou nervoso Mantinha o braço firme Ao redor da cintura De coco Nós já Alguém já chegou A ver de fato Um Cuxemar Já disse Começou Célio É um monstro enorme Cheio de dentes Desigarras e Querida Não Bill levantou a mão livre Com um sorriso forçado O que eu quis perguntar Ele procurou Pelas palavras certas Por um momento Antes de dar de ombros Era se Alguém mais Viu um De preferência Alguém que não tenha Saído correndo Aos berros Coco lhe lançou Um sorriso Rindo Parecia deslocado Em seu rosto Soturno Com um susto Me dei conta De que não conseguia Lembrar da última vez Que ela sorria De maneira genuína Já tinha sorrido Alguma vez Que eu tivesse visto Quando Coco Deu um beliscão Nas costelas dele Bill soltou um grito E deixou o braço cair Você mesmo Tem um lindo falsete Disse ela Tinha quase esquecido Embora seu sorriso Tenha ficado Ainda mais largo Diante da indignação dele A surpresa dele A bravata Parecia frágil Delicada Eu não queria Vê-la ruir Com um tapinha No ombro de Bill Falei Se lembra Da bruxa De Modra Knight Sua boca Se tornou Uma linha fina Não falamos nela Eu lembro Coco me lançou Um olhar satisfeito Que apareceu E desapareceu Por um segundo Tão breve Que podia tê-lo imaginado Ela bem que gostou Do seu espetáculo Não gostou? Sou um cantor excelente Fungou Bill E um dançarino excelente E apesar de tudo Eu me lembro De Bill Correndo aos berros Naquela noite O que é isso? O príncipe Olhou de mim Para ela Com a testa E o nariz Se franzindo Em alarme O que está Acontecendo aqui? Ela já falou Qual é a aparência De um cuchemar Embora Coco Não olhasse Para Sally Nem sequer Reconhecesse Sua existência Eu suspeitava Que aquela admissão Seria o único pedido De desculpas Que Sally receberia Não seja um babaca Escute Com um longo suspiro Sofredor Bill inclinou a cabeça Em direção a Sally Ela se endireitou Um pouco mais Perdão, madame Resmungou ele Soando como uma criança Petulante O que quis perguntar É se alguém Já tinha enfrentado Um cuchemar Alguma experiência real Pode ser a diferença Entre sobrevivermos Ilesos ao encontro Ou termos Nossas cabeças Atiradas ao mar É disso que você tem medo? Foi a vez de Lou Inclinar a cabeça Afim de estudá-lo Tinha ficado Atipicamente quieta Desde que chegamos Ao farol Atipicamente imóvel Até aquele momento Seus olhos Não tinham se desprendido Das sombras espessas Na base da torre Decapitação? A expressão confusa De Bill Se equiparava a dela Eu Bem Isso não me parece Muito agradável, não? Mas é disso Que você tem medo? Pressionou ela É o que assombra Seus sonhos? Bill soltou um bufo De escárnio Diante da pergunta peculiar Sem se importar Em esconder a exasperação Alguém que afirma Não ter medo De ser decapitado É um mentiroso Por quê? Coco semicerrou os olhos O que é, Lou? O olhar dela Retornou às sombras Gritava-as Como se tentasse Desvendar algo Como se escutasse Uma língua muda Um cuxamar É um pesadelo Explicou Como se aquela Não fosse uma informação Importante Ainda distraída Sua aparência Vai ser diferente Para cada um de nós Ele vai assumir A forma De nossos maiores medos Um momento De silêncio Aterrorizante Se passou Enquanto processávamos Suas palavras Nossos maiores medos Uma sensação Sinistra Percorreu minha coluna Como se mesmo Como se mesmo Naquele momento A criatura Nos vigiasse Nos estudasse Eu nem sequer Sabia qual era O meu maior medo Jamais pensara Muito a respeito Jamais o expressara Em voz alta Parecia que o cuxamar O faria por mim Você já Você já enfrentou Um? Um cuxamar? Perguntou Coco Um sorriso malicioso Se abriu no rosto De Lou Que ainda observava Das sombras Uma vez Há muito tempo Que forma ele tomou? Quis saber Bill Os olhos dela Voaram para os dele Isso é muito pessoal Beauregard Que forma ele vai Tomar para você? Quando Lou Deu um passo Em sua direção Ele deu outro Para trás de pressa Não é decapitação Também não é afogamento Ela deixou a cabeça Pender para o lado E se aproximou Cercando Não sorria Não zombava Não Seu medo Não é tão vital Assim, é? Você teme Algo diferente Algo periférico Quando Lou Inspirou fundo Com os olhos Brilhando Ao descobrir a resposta Agarrei sua mão E a trouxe de volta Para o meu lado Essa não é a hora Nem o lugar Repreendi firme Precisamos nos concentrar Por favor Chas Ela acenou Para a porta apodrecida Você primeiro Todos encaramos A entrada Ninguém se moveu Olhei para trás Para a aldeia Para as dúzias De pontinhos de luz O sol tinha arraiado Os aldeões Tinham se reunido Começariam a avançar Em breve Tínhamos meia hora Talvez 45 minutos Até nos alcançarem Alcançarem Um monstro Desavisado Lá dentro Não devia Se meter nisso Garoto Essa luta Não é sua Endireitei os ombros Com um suspiro Com um suspiro profundo Fiz um movimento Para abrir a porta Mas Sally Sally se adiantou Sua mão parecia menor E mais pálida Do que um normal Contra madeira escura Mas não hesitou Empurrou com toda a força Uma Duas Três vezes Até as dobradiças Finalmente se abrirem Com um rangido O som perfurou O silêncio da madrugada Assustando um par de garças Que voaram das vigas Viu xingou E deu um salto Lu também Com um último suspiro profundo Entrei Inscreva-se no canal Som dos Livros Para não perder a continuação Desse audiolivro Fim da Primeira parte Do livro Deuses e Monstros De Shelby Maurin